Olha esse vídeo aqui, que eu vi no TikTok. Pois é, olha só o que essa moça está fazendo. Está colocando nos olhos uma substância dourada para deixar os olhos pigmentados, dourados, para poder parecer um certo personagem. Acredito que é a Mulher Maravilha. Me corrijam se eu estiver errado. É só botar nos comentários, tá? É que eu também não conheço tão bem esses personagens, mas eu acho que ela quer parecer a Mulher Maravilha. Pois é, e aí? E 15 segundos, 30 segundos de fama valem o risco que ela está... Realmente, esse vídeo viralizou, claro, viralizou. Mas vale o que ela está correndo de risco aí? Não vale. Não vale porque essa substância que ela está jogando nos olhos dela pode causar uma conjuntivite, que é o quê? A inflamação da conjuntiva, que é aquela pelezinha que recobre o branco do olho. Tudo bem, a conjuntivite dificilmente vai causar alguma coisa grave mesmo, mas pode causar também uma ceratite, que é a inflamação da córnea, que é aquela parte da frente do olho que tem que ser transparente. E só a inflamação dessa parte faz com que ela perca a transparência, então já diminui a visão. E aí a inflamação dessa parte pode abrir uns buraquinhos e abrir uma porta para a entrada de quê? De bactéria. Aí você fala, ah, não, mas não tem bactéria. É lotado de bactéria. Você, o corpo todo, é lotado de bactéria. Então, você tem bactérias, a flora normal da sua pele, tá? Ou da própria conjuntiva, ele pode entrar e fazer o que a gente chama de úlcera de córnea. Isso pode levar à cegueira. Então, a gente está falando aí de uma brincadeirinha para fazer um vídeo viralizar, tá? Que pode realmente levar a consequências sérias. Então, assim, fica o alerta para você que vê e que teve vontade de pingar. E fica o alerta para você, pai, que tem aí o seu filho, que está vendo a rede social, que está vendo as telas direto. Alerta o seu filho em relação aos olhos. Eu já vi as minhas filhas vendo vídeo de gente pingando limão no olho, tá? Limão no olho. Ah, não, pingar para desafio. Teve uma época que se pingava vodka no olho para ficar bêbado. Foi os da absorção, era uma onda entre os jovens. Então, cuidado com o que se vê na internet. Cuidado com o que se vê nesses, principalmente, esses dispositivos que a gente só vai passando para cima e vendo vídeo. Acaba entrando muita, muita besteira, tá? Então, fica de olho nisso, tá? Não dá bobeira. E você, se vir qualquer coisa no olho, poxa, o ideal é ir num médico oftalmologista. Mas, tá bom, você está com preguiça de ir num médico oftalmologista. Você está sem tempo, às vezes, né? Às vezes não é nem preguiça. Às vezes você está sem tempo. Manda pelo menos um direct para mim. Bota aqui nos comentários. Manda para algum oftalmologista que você tenha de confiança. Só pergunta se isso é uma boa ideia. Eu vou ter um prazer enorme te dizer que isso é uma péssima ideia. Tá bom? Eu espero vocês no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.